Mais um unboxing de Beyblade Burst para hoje, e aí nós temos nada mais nada menos que a tão desejada Obelisk Odin TX. Então nós podemos ver que é a B46 da Takara Tomi, uma Beyblade de ataque, gira para a direita, é do sistema Burst e faz parte do sistema Dual Layer. Aqui nós temos um gráfico muito legal da Beyblade, embaixo nós temos Gimba Orochi, o personagem dono dessa Beyblade no anime, do lado algumas especificações das peças, do outro lado o sistema Dual Layer, atrás nós temos algumas precauções e claro, as partes da Beyblade bem explicadinhas, mostrando cada detalhe. Bom, vamos ver os detalhes então, abrindo a embalagem. Aqui estão as peças, e aqui os adesivos com o manual e tudo mais. Vou colar os adesivos, tirar tudo daqui da embalagem e eu já volto. E isso é tudo que vem, então vamos começar pelo Layer que nós já conhecemos do Random Layer Collection, mas esse não é azul. Ele tem o plástico transparente, evidenciando bem a cor prateada e dourada, considerando os adesivos que são amarelos. Aqui eu errei um pouquinho, porque esses adesivos são bem ruins de colocar, mas em resumo, é um Layer excelente para ataque. E ele é muito alto, como você pode ver, é um Layer muito alto. Então é um Layer muito bom para ataque. Ah sim, os dentinhos, e esquecendo já. Então ele tem um Dentinho bem grande, o primeiro. Ele é bem grande, bem alto. Então é uma Beyblade muito boa, é um Layer muito bom. O Disk. É um Disk novo, é o Triple. Ele tem três pontas que forçam a rotação da Beyblade para fora. Não fosse um pequeno detalhe, embaixo, só uma das pontas é preenchida, as outras duas são loucas. Não sei quais eram os pontos da Takara Tome com isso. Mas ainda assim, o Disk vale a pena. Falo muito bem dele, eu estou maluco para testar. E o Driver, peça mais importante. Nada mais é... do que a segunda versão do Xtreme, com a borracha amarela, para combinar com o Layer. Achei fantástico. Fantástico, o Xtreme muito bonito e diferente. Eu adoro, acho muito legal essas borrachas amarelas. Parece um pouquinho mais macio que o outro. Bom, não sei. Vamos montar para ver, né? Ok, então está aí. Obelisk Odin Triple Xtreme. Aqui do lado, você pode ver, é uma Beyblade com um Layer bem alto, muito bom para ataque. Bacana. E claro, comparando com a sua versão anterior, ele parece um pouco maior, né? O Disk não é o Central, agora é o Triple e também o Driver não é o Blow e sim o Xtreme. Muito bem. Vamos pôr para girar e ver como ele se comporta. Com uma boa Beyblade de ataque, com uma ponta de borracha, tende a ter pouca resistência, mas dá ataques muito poderosos. Interessante esse movimento aí. Bacana. Então está aí. Essa é a Obelisk Odin Triple Xtreme. O que eu estou aprendendo? Tá aí. Obrigado.